E aí galera, tudo beleza? Tudo tranquilo? Bem-vindos de volta a Praga, ou seja, a Peste Negra. No capítulo anterior, a minha família, meu pai e minha mãe, minha mãe eu acho que também morreu, foram mortos pela Inquisição em uma busca na casa que eles fizeram para tentar achar o Hugo, porque o Hugo tem uma doença desconhecida, então a Inquisição queria matar ele, achando que ele de repente estava contaminando as pessoas. Eu não conheço o Hugo por que o Hugo cresceu longe de casa, ele era tratado por um padre, e nós estamos indo tentar encontrar esse padre agora. Sejam todos bem-vindos a mais uma gameplay de A Praga. Perguntando por que queriam capturar a gente, né? Ele não sabe que era por culpa dele, né? Não é culpa dele, naquele tempo tinha muita ignorância, né gente? Qualquer coisa era fato para matar as pessoas, era... Onde está todo mundo? É... Pelo jeito aconteceu uma coisa aqui, não tem ninguém na cidade, né? Até os alimentos estão apodrecidos, imagina, gente? Hoje, que a informação que a gente tem, né? A dificuldade que está sendo... Imagina naquela época, cara. O que foi, né? Tem que encontrar as pessoas mortas, 200 milhares, 200 milhões, gente? Fica, lá de cima tem uma fumaça, alguma coisa. Desculpe, por favor, espere, madame. O que é o que acontece com eles? Eles parecem assustados. Desculpe, eu sou a filha do Lord Robert. Desculpe, eu preciso de ajuda. Por favor, espere, 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 espere! Bate numa casa para ver se te atende. Ninguém vai te atender, cara. Aí que começam os problemas, né? Ninguém vai ajudar. Estou com meu pequeno irmão. A estrada de Darun foi atacada. Estou pedindo de você, por favor, nos ajuda. Não adianta nem bater nessas portas. Não adianta nem bater nessas portas. Não adianta nem bater nessas portas. Estão se escondendo mesmo. Oh, tem uma pintura aqui nas casas. Oh, olha. Alguém está tirando algo nas portas. Vem aqui. Isso significa que há pessoas malas nessas portas. Não atingirem nada. Oh, não estão em casa para ir ao lado. É uma série de pessoas. Isso significa que possamos encontrar suas doenças e parar de correr. Ok, desculpe. Uma transformação do vírus e para um vírus mais letal. Pode chegar a isso, gente. A cidade está contaminada. É por isso que todos estão escondendo. Está tendo um barulho para cá, gente. Eu posso sentir algo coquendo. É verdade? Não parece que... Com certeza não é festa, né? Bom Senhor! Nossa, estão queimando as pessoas, cara. Você! Estou pedindo para você. Vá ter ajuda. Bem, eu vou ter feito. Você não vai ter o resto deles. Espera, estamos apenas procurando por alguém. E você encontrou ele. E a sua música que eles trouxeram, hein? E a sua maldita música que invadiu a nossa igreja. Aquele filhão que atacou nossos filhos em suas pedras e lhe deram o chão negro. Agora vocês ficavam com a boca preta quando morriam. Por isso que eles ficam conhecidos como uma peste negra, né? Amicia! Vamos lá! Corre, Hugo! O que está acontecendo, Amicia? Só correm! Mas por que eles estão indo? Eles vão nos cair também? Temos que esconder, Amicia! Aqui, entra dentro, rapidamente! Achamos uma casa? Tudo está quieto. Ele vai nos ver. Não se move! Espera! Temos que esperar até que eles se mostrem. Então, vamos encontrar eles. O que foi aquele suco? O que foi? É isso novamente. Eu vou dar uma olhada. Isso é isso, quase. Nós lhe mostramos. Voltamos ao seu guarda. Não dessa forma! Onde estamos indo? Vamos, corra mais rápido que você pode! Onde está? A espalda! Eles estão vindo! Rápido, rápido! Nós não deveríamos ter vindo aqui. Por que eles estão fazendo isso? Eles pensam que nós trouxemos o mal com nós. Temos que encontrar uma maneira de sair daqui. Vamos empurrar. Sim. Nossa, como é que diria isso aqui? Ah, tem que mexer com o mouse. Bom, nós podemos descansar agora. Tem alguma coisa para pegar? Gente, a gente tem que começar a pegar coisas e não podemos deixar nada passar lá. Você não pode fazer diferença no futuro para sobreviventes, sabe? Apesar que eu não estou vendo nada aqui para a gente pegar. Vamos embora. Vamos, descansar. Está certo, não há som. 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 Só. Aqui está tudo pedra. Aqui tem outra caixa. Mas eu não posso pegar. Essa caixa não parece muito forte. Me perca. Espere! Help me push. Right. Climb up, I'll help you. Uh-huh. Well, we got out. So we can leave now, right? If they don't find us again. But... You have a new thing. You can protect us. It's not going to be here. Oh. I'm gonna kill someone. I'm gonna kill someone. I'm gonna kill someone. Oh, no, quickly, quickly. No matter what, go climb up, you first. It doesn't look safe, Missy. We're running out of time. They're coming. Hey! It's coming. It's going to break. We're around here somewhere. No! No! They went that way. I told you. Hugo, where are you going? Don't leave me. Amicia, come here. This side. What do I have to do here? The guys are coming. There you are. I found this so you can climb up. Well done. I'll get it to you. Watch out. Come on. Come on. Here you go. Well done. I was scared. I'm sorry about the letter. It's my fault. You will write. We need to go home. We can't. Not without Laurentius. So, where are you now? I'm leaving. I'm leaving. I'm leaving. Misia, hide! Well? Where are they? Conran. We've surrounded the area. O maluco está atrás de mim. Os dois de vocês se tornam toda a área. Vem daqui! Conraduou a mente quando o filho morreu. Temos que cairar as pessoas inocentes? Jays? A placa se espalha através da cidade. Você acha que é normal ter uma garota e um filho correndo por aqui? A gente está aqui. Você está me dando muito sucesso. Certo. O que foi aquele som? O que foi aquele som? O que foi aquele som? É tímido. O que foi aquele som? Não tenho a minha mão? Vamos dar uma olhada. Olhe para você. Esses pequenos diabos podem estar em qualquer lugar. Não vou passar mais de novo. Em que caminho? Eu não sei. Não há caminho fora. Oh, não. Quickly, por favor. Estou tentando. Estou tentando. Isso não vai durar muito tempo. Rapidamente, rapidamente. Eles estão aqui. Caiagua. Hugo, vá lá. Abre para mim. Certo. O que vocês estão fazendo aqui? Eles estão bloqueando as plantas. Eu não posso bloquear. Estou tentando. Cuidado. Corre. Cuidado. Hugo, por favor. Eu estou aqui. Hugo, ele está aqui. Eu estou indo. Hugo, faça algo. Por favor. Venha. 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 Eu te disse que vamos nos encontrar de novo. Eu tenho que parar com ele aqui. Por favor. Temos que continuar. Só um pouco mais. papo! Nossa, quando é que vai acabar isso aqui, Che. Não, não é para cá? Está morto, nós estamos terminadas. É o próximo caminho. Vamos lá. Vem! O Inspector Barber da cidade? Onde estão eles? Escute. Nós vamos falar com o Conrad que os perdemos. Eu não vou ficar aqui. Restem-se agora. Você está seguro. Eles nunca vão me procurar por aqui. Você está sozinho. Há roupas. Você pode mudar em cima. Em um baú na sala. Você está seguro? Obrigada. Isso é melhor. O que é você? Não. Não ainda. Ela nos falou para encontrar o Laurentius. Isso é louco! Eu tinha esquecido o nome do padre. Nós vamos fazer o que nos falou e é isso. Hugo, espere! Que piá mais chato, cara. Vou dar uma bicuda nesse piá. Tem alguma coisa que eu vou pegar aqui no quarto? Tem alguma coisa? O que é? Incense erva. O mesmo que a mãe costumava usar. pressionei para saber mais. Ok. Os alquimistas sabem e a população em geral começou a suspeitar. O mal não existe só nos corpos infectados, como também viaja ao redor deles. Né? Isso aqui são coisas que aconteceu realmente, né? Consequentemente as pessoas culpam o fedor. Ah, foi isso aqui que o menino falou. Na live. Que eles achavam que era para o cheiro. Então eles começavam a usar essas pétalas, essas coisas dentro das máscaras. Para evitar o cheiro. Porque achavam que você se contaminava através do cheiro. A gente vai ter várias pistas do que foi essa peste negra, né? E como que ela... Os fatos que aconteceram. Algumas coisas, né gente? Claro, é um game, né? Então o ar indica que a presença de miasmas e, portanto, de doenças para afastar o grande mal, o ar de locais contaminados é purificado com a queima de ervas. Que às vezes causa incêndio nas comunidades inteiras. Hummm... Queimavam ervas dentro de casa, né? Não era ainda aquela questão das máscaras. Mas diz que foi feito, né? Não sei se vai ter esse relato aqui. Mas diz que colocavam dentro essas folhas aromáticas, né? Foi bem colocado ontem na live que o menino falou isso aí. Eu não sabia, né? Eu não cheguei a ler muito a respeito, li alguma coisa só. Tá. De qualquer forma, vocês busquem informação para saber dessa... Dessa grande pandemia que teve, né? Era dos netos dela. Ela devem estar morta, né? Meu nome é Clervy. Eu sou a Missa. Eu sou a Missa Hugo. Diga obrigado, Hugo. Obrigada. Clervy. O que está acontecendo aqui? Vamos ver. Ela vai falar, né? É a praga. Tantas pessoas mortas. Tantas pessoas mortas. E as que ainda estão vivas. Onde estão seus pais? Morreram, né? Em casa. Estão esperando por nós. Estamos procurando um médico. Laurentius. Talvez um homem veio aqui e ajudou um... Um homem veio aqui e ajudou um hospício. No início. Talvez os monges possam falar mais para você. Mas... Monges podem estar capazes de perguntar mais. Mas... O que? Eles não foram secos. Não vimos ele faz tempo. Ninguém mais chega perto da igreja. É tudo que temos. Precisamos ir tentar. Vocês vão morrer lá. Mas ninguém mais escuta a velha Clervy. Então... Enfim. Estou vendo que você tem uma tiradeira. Você vai precisar dela. Não vai ser muito útil nesse estado. Vá para o quintal. Tem umas tiras de couro nova lá. Sabia que a gente ia começar a melhorar o equipamento. E eu li... Fica à vontade. Usar a oficina ao lado da... Ok. Muita gente lhe reza sua. Tá. Vamos... Fique livre de usar as ferramentas pelo equipamento. Tá. Ela tem... Ah, ali a coisa. Tá. Eu quero tiras de couro, né? Tá. Pegamos uma... Um com letra coro, né? No caso. Tá. E aqui... Ah, aqui tem mais coisa. Ferramenta. Tools. Tanto a gente lê e ouvir, né? A gente começa... A identificar, né? Tools. Ferramenta. Letra. Coro. Ah, olha aqui, ó. Cordas. Cordas. Atiradeira. Atingir inimigos na cabeça mata inimigos, ó. Tu viu? Enquanto conserta a tiradeira, a mídia aproveita para mudar alguns dos materiais. Isso aumenta a velocidade dos projetos suficientes para tornar um dispositivo... Para tornar um dispositivo na cabeça mortal. Seguro para melhorar. Isso é muito melhor. Ah, e abrir outros campos aqui, ó. Gente, ó. Tá. Deixa eu ver o que precisa aqui para melhorar esse outro. A bolsa. Reduza o tempo necessário de maximizar. Ahn... Comporta até 12 materiais. Isso aqui é bom. Ó. Precisa 3 couro. Precisa o que isso aqui? Isso aqui? Não sei o que é esse vermelho. Aqui eu sei que é couro. Precisa mais... Precisa mais uma ferramenta. Tá. Vamos agradecer a velha. Será que é só agradecer? Vamos falar com ela de novo. Ah... Então... Está muito melhor. Está melhor, obrigado. É que nem a tiradeira, né? Mas não se esqueça. Que Davi matou Golias, né? Sim. Eles não vão sobreviver mais. Era a arma que se usava antigamente. Essas atiradeiras foram muito usadas. Lançavam uma pedra muito forte e muito longe, né? O que você está fazendo? Coloca essa maleta. Você é estúpida ou o que? Eu não sou estúpida. Não se escute, cara. Todo irmão é chato, cara. Ahn... Calma. Você vai nos matar. A mamãe vai nos proteger. Isso é suficiente. Eu quero ver... A mamãe está morta, Hugo. Você vai morrer de novo. Já curava a peste dele. Toma. Você... Você está mentindo. Eles foram mortos na casa. Os dois deles. Então, desculpa. Estão mentindo. Mentindo. Eu odeio você. Por favor, pare. Hugo, não! Hugo, espere. Não vá fora. Você está morto. Ahn... O Pia vai se mandar, né? Caramba. Como é que eu saio daqui agora? Hugo, volta! Que chato, cara. O que ele está fazendo? Onde estão eles? Onde estão eles? Onde estão eles? Oh, não! Ele vai nos matar. Hugo, por favor. Eu estou desculpa. Espera. Eu nem sei se você está perdendo material pelo caminho aqui de pegar. Oh, não! Hugo! Eu não deveria ter chato. Por favor, escute-me. Não, deixe-me lá. Eu estou desculpa. Pegaram o Hugo. Não! 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 Deixe-me lá. Então é onde você estava. Não! Eu... Eu... Eu não queria... Amicia! Amicia! Hugo! Eu... Eu estou... Eu estou... Matei o cara para pegar a coisa. Eu queria pegar uma faca dele, tia. Por que o Hugo continua correndo, cara? Por que o Hugo continua correndo, cara? Please, observe-me! pegue-me lá. Quem solta? Echa. Por que? Não, por favor, não me faça! Você é um desespero, mas um golpe só passa. Só um pouco rosto. Eu sei o que você gosta. Ok, eu posso usar isso para minha vantagem. Eu vou te mostrar como é que você perdeu alguém que você ama. Não consigo atirar, cara. Bem no olho. Viu? Agora eu vou dar uma pedrada nesse IPA. Você... você o matou. Não, cara. Ele está só dormindo. Eu não tenho paciência para ter irmão. Então os caras vão entrar, né? Nós vamos ter que ir embora. Vamos lá. Passamos o outro capítulo. Terceiro. A retaliação. Legal. A gente vai deixar claro para o próximo vídeo, né, gente? Bom, gente. O próximo capítulo agora deve ser a retaliação, tá? Vamos ver o comecinho só, né? Nós estamos aonde? Só para a gente se localizar. Estamos dentro de uma igreja. Bom. A retaliação. Explore a igreja. A gente deixa para ver no próximo vídeo. Bom, gente. Esse aqui foi mais um videozinho de A Praga. Hoje a gente correu por dentro da vila. O pessoal tentou perseguir a gente. A gente conseguiu fugir. E chegamos até essa igreja. Agora vamos ver. A gente está procurando o padre ainda. Vamos ver se a gente encontra no próximo capítulo. Esse aqui foi mais um videozinho de A Praga. Espero que vocês tenham gostado. Ele vai ficando por aqui. Até mais. Valeu. Tchau.